Rio de Janeiro Rio de Janeiro CNB Rio de Janeiro Seu projeto social levou elementos fundamentais para a saúde das pessoas Como água e saneamento básico a uma aldeia indígena Beneficiando diretamente mais de 500 pessoas A vencedora nesta categoria é a Miss Rio de Janeiro CNB Parabéns meninas, vocês continuam na luta pelo título de Miss Brasil Mundo 2017 É, boia, como você disse tem apenas a duas vagas E uma delas já está reservada para você Miss Rio de Janeiro CNB Você realizou um projeto social em uma aldeia indígena O que podemos aprender dos índios? Cultura O que Angra tem a oferecer ao melhor dos seus visitantes? Nossas ilhas Qual o maior desafio de uma Miss? Confiança Se vencer, a quem vai dedicar esse título? O meu irmão O que te define em uma única palavra? Amor Qual foi sua experiência em uma única palavra para este concurso? O que é a Miss Rio de Janeiro? 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 A Miss Rio de Janeiro é a Miss Brasil Mundo 2017 Parabéns à Miss Rio de Janeiro Parabéns à Miss Rio de Janeiro Ela é a nova Miss CNB Brasil 2017 Ela é a nossa representante em novembro no Miss World O maior concurso de beleza do planeta Que será exibido pela nossa televisão Rede Brasil em novembro Agora a nossa Miss faz o seu primeiro desfile Com a faixa e a coroa Parabéns Miss Rio de Janeiro Parabéns Miss Rio de Janeiro Parabéns Miss Rio de Janeiro